Torneadas e bumbum na nuca, quem não quer, né? A boa notícia é que qualquer uma de nós pode aderir, né? A gente não tem aquela, o corpo já em dia, ainda dá tempo com esse treino pra você conquistar um corpo mais definido. A nossa repórter é a Duiliane Borges, foi conferir como conseguir esse resultado. Roda o VT. A atividade física ajuda no condicionamento do corpo, tem para todos os gostos e estilos, mas o treino funcional está atraindo os olhos pela versatilidade dos exercícios. Há dois anos, Zuleide pratica funcional e a atividade foi escolhida a dedo por causa dos benefícios. Pra ter uma melhor qualidade de vida, pra trabalhar a questão da força do corpo, a resistência e trabalhar também a questão da agilidade, na questão do próprio corpo, né? A questão de lateralidade, equilíbrio, força e uma melhor qualidade de vida. Essa turma aqui já está treinando para chegar com um corpo perfeito no verão. E claro que o bumbum é uma das partes do corpo que mais chamam a atenção pra colocar aquele biquíni e ficar com o corpo em dia. E no funcional, também é possível focar nas partes do corpo. A gente vai ter no funcional tanto o trabalho de força, resistência, lateralidade, equilíbrio, coordenação, o que vai trabalhar aí tanto o fortalecimento da musculatura, né? Tonificando aí as pernas e glúteos, que é um dos objetivos aí da mulherada nessa chegada agora do verão. Dona Regiane não começou a atividade porque queria um corpo para o verão, mas sim por saúde. Depois, não conseguiu parar mais. Eu decidi por dois motivos. Primeiro, indicação médica, né? Aí me aposentei e estava muito em casa, achando ruim. Aí quando foi que o médico me indicou, eu adorei porque uniu útil ao agradável, né? Por motivo de saúde também. E com tanta disposição, ela deixa um recado para quem tem aquela preguiça de sair de casa. Todo mundo deixa a preguiça de lado porque tanto é bom para o corpo e para a mente. A atividade física só faz bem para a saúde física e mental. Disposição, minha gente. A semana começou agora. Faça algo novo, né? Corre aí atrás dos teus sonhos. Por falar em sonho, você...